O governo dos Estados Unidos vai proibir passageiros da África e Oriente Médio de levarem na cabine do avião aparelhos eletrônicos maiores que um telefone celular. Uma autoridade do Departamento de Segurança Interna revelou à agência Reuters que a nova regra vai ser anunciada nesta terça-feira em resposta a uma ameaça terrorista não especificada. Aparelhos como tablets, laptops, câmeras e leitores de DVDs deverão ser despachados nas bagagens. A lista dos países e das companhias aéreas ainda não foi divulgada.